Clash of Clans dicas, visite agora! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E hoje aí, uma guerra e um ataque muito louco De um cara doidão, mano, que cara Vocês vão perceber aí que faltou alguma coisinha no ataque dele, irmão Então vamos lá, eu tô agora no clã Força Extrema com alguns amigos ali Conheci uma galera muito firmeza E tô por aqui fazendo algumas guerras com eles Aprendendo muito com os caras, os caras são firmeza demais E mandam muito aí em guerra, competitivos, muito top Recomendo aí pra quem tá precisando de clã, mas tem que ser firmeza E tem que curtir guerra, irmão Então vamos lá, vou mostrar aqui pra vocês um ataque que eu separei muito louco, mano Não entendi nada Mas vocês vão pegar logo logo qual é a ideia do ataque do mano Quer dizer, não vão entender nada É esse 5, o Felipe Kelvin Atacou a Josi, a minha co-lídera eterna aí do Amigos BR Ele atacou ela e olhem o ataque dele Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui, vamos analisar E ver o que tá faltando Faltou alguma coisa Você vê 10 da Josi aí E ele entrou aqui por baixo com golems Você vai ver 2 golems, 3 golems com o do castelo Vai jogar os magos por trás E aí? Faltou alguma coisa, não faltou? Não entendi nada, rapaziada Ele não levou os quebra-muros Não destruiu os muros E as tropas de canari, ó Batendo no muro E apanhando Os morteiros ali Destruindo todos os magos Os golems sendo incinerados Ali destruídos A besta ali em cima, ó A besta aqui em cima Destruindo tudo E pra piorar Ainda conseguiu aí Atrair o castelo Que saiu todo pra fora ali, ó E aí os balões vão começar a destruir Tudo que tava lá por fora Enfim, eles conseguiram destruir ali É, um pedaço do muro Mas já não tinha mago pra entrar por trás ali pra Dos golems Os golems que tinham, na verdade, eram mini golems É, golemitas, né E eles já não tinham mais o que fazer Não tinham o que defender Não tinha mais o que atacar por trás com os magos Então, ele soltou aí Desesperadamente as valquírias E um salto ali no meio Pra tentar chegar lá no meio da vila Mas, cara Com 8 valquírias Acho que tinha 10 valquírias Ele não ia fazer nada Ele vai ser simplesmente Torrado Tem alguns Quebra-muro É, é Pula-muros aqui, ó Alguns Hogs Que ele lança aqui embaixo 8 Hogs Ele solta 4 Depois solta mais 4 E aí, mano Que porra é essa, moleque? Eu não entendi nada, cara Que ataque foi esse? 20% O cara é o número 5 do clã Do Saigon Gol Vap Contra a Jose ali Do Força Extrema A gente não entendeu nada, mano O que será que esse maluco quis, cara? Não dá pra entender, mano O que que é isso? O cara não sabe a jogar O que que é? Ou ele esqueceu de olhar Que ele não tinha levado Quebra-muros Alguma coisa aconteceu O que aconteceu, mano Não sei Por quê? Ele perdeu os golems Os golems viraram golemitas E já não tinham poder tanto É Os magos que estavam por trás Todos morreram E aí Na hora que quebrou finalmente O muro Tinha um mago E alguns golemitas E aí ele esperou morrer todos Pra poder soltar as valquírias Soltou um salto Todas elas foram incineradas Como vocês viram E aí Soltou 4 corredores Pula os muros ali Morre Ele solta os 4 E aí Não entendi nada, mano Que loucura é essa, mano Que que esse cara fumou, mano Que porcaria é essa, moleque Cara É absurdo isso daí Que ele fez Dá uma olhada nessa parte aqui, cara Que comédia Os golems ali Se matando nos muros Os magos ali Apanhando dos morteiros Olha lá Mais um mago morto ali Outro mago lá em cima E aí nada Nada de conseguir abrir muro Os balões saíram ali Começaram a destruir Todos os magos que tinha ainda Os golems viraram golemitas O dragão ali Destruindo tudo Cara Não entendi nada, moleque Não entendi nada Mas, mano Vou trazer algumas outras Algumas outras batalhas Algumas outras ataques aqui Dessa guerra pra vocês Espero que sejam bem melhores Do que esse ataque, né, moleque Então é isso daí Hoje a gente viu Que é bom você conferir Suas tropas antes Ou, de repente Consultar algum amigo de clã Pra saber se você não tá fazendo merda Porque esse cara Certeza que ele foi zoado No clã dele É isso daí, rapaziada Então deixa aquele like Pra fortalecer o canal E se inscreva Se você não for inscrito Ah, e não me venham Com papagaiadas É nóis Fui Transcrição e Legendas Pedro Negri